Oi gente, agora esse vídeo eu vou mostrar pra vocês a loja Sepper eu espero que vocês gostem antes disso não esqueça de se inscrever nesse canal dar um like nesse vídeo e bora lá look at this geeees Brazilian Bumbum olha isso gente, esse cheirinho é muito bom isso é muito bom olha só né o Brasil fazendo sucesso aqui Brazilian Brand é uma marca que não se vende no Brasil mas diz que é brasileira e o cheiro é muito bom aqui tem outras também várias marcas tem todas as marcas que tu possa imaginar aqui aí aqui é mais para cuidar do rosto mais para mostrar para limpeza e tudo mais tem outras opções aqui muito boas gente é muita coisa é muita coisa essa marca é da Rihanna essa marca é da Rihanna eu acho que é boa é a 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 Então, é muito muito hidratado. Essa é a verdade, mas eu vou te dar um pouco. Eu acho que o que você tem na face é um espelho de espelho. Você pode olhar para o seu corpo. É bom! A marca que a gente adora Morde, ó Perfume, perfume Dior Aqui tem muitas opções, gente E aí Aqui do caixa Você encontra essas opções Menores Pra você testar Pra tu testar em casa e tudo mais Aí aqui tu pode ver, ó Tem isso, olha o preço Tem mais essas opções Então tudo aqui, ó Em volta do caixa, ó Onde tu espera Pra ser atendido Então acho essas opções pequenininhas Pra comprar Aqui tem aquelas máscaras Pra face Lá tem aqueles produtos mais de limpeza Pro rosto Tudo aqui Lá perfume E pro resto Toda loja É maquiagem Então, gente Essa é a Sephora Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de se inscrever nesse canal Dar um like nesse vídeo E chamar os amigos Pra conhecer um pouquinho mais Dos Estados Unidos Beijo Até a próxima